Final do primeiro turno e continua a apresentar propostas e a pedir a você uma chance para mudar verdadeiramente o Brasil. Eu tenho fé que você não vai se render ao medo, nem trazer de volta um passado decadente e corrupto para se livrar de um presente perdido e corrompido. Precisamos derrotar não só Bolsonaro, mas o sistema que produziu Bolsonaro, o sistemão que comprou a política e quer agora, que você vote no ruim contra o pior, só para mudar as aparências e no fundo continuar lhe dominando, lhe escravizando em dívidas, pobreza e desemprego. Nós brasileiros podemos muito mais e o poder está em suas mãos. Você que decidiu, mas está em dúvida, ou totalmente indeciso, ou tão revoltado que não quer votar, não anule o seu voto, anule os que querem anular o seu futuro. Vote com coragem e esperança. Vote para libertar o Brasil. Não, 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 não.